No oferecimento da Karine Lessa Confecções está no nosso momento esportivo com as seguintes machetes. Fulnorte empata em casa, continua invicto e líder do hexagonal final do Mineiro de futebol. Montes Claros, vôleibol, joga bem, mas perde para o Sese aqui no ginásio poliesportivo Tancredo Neves. O Atlético Mineiro vai ao Rio, perde para o Flamengo e a torcida que repetiu o feito contra o Corinthians, falando que eu acredito. Será? O próximo jogo será quarta-feira lá no Mineirão. Já o Cruzeiro venceu o Santos e agora precisa de um empate para chegar à final da Copa do Brasil. Será realizado em novembro a Olimpíada Estudantis de Montes Claros. Vai conferir também aqui no nosso momento esportivo. Muay Thai, uma das modalidades de esporte que está mais em atividade no momento, aqui também em Montes Claros. Estão no estúdio hoje atletas praticantes e também professor. Vamos bater um papo com a Irlanda de Paula, o Marquinhos professor e também a Cleide Mara. Essas e outras notícias agora no nosso Momento Esportivo. O FNOT jogou pela hexagonal final do Campeonato Mineiro de Futebol da 2ª Divisão, aqui em Montes Claros na última quarta-feira. empatou com o Beraba, que é um dos favoritos ao acesso e continua líder isolado com sete pontos. O segundo é o Nacional de Muriaé. Teve uma série de condições lá no campo, os dois goleiros tiveram que ser trocados, mas o Montes Claros, o FUNORTE, melhor dizendo, está firme rumo ao acesso para o ano que vem. Tomara que isso aconteça. Nós teremos aqui o clássico local, Montes Claros e FUNORTE. Parabéns ao técnico Everaldo e toda a equipe. Fizeram um jogão no estádio José Maria Mello. Não saiu gol, mas importante que Montes Claros é o líder com sete pontos. Uma das modalidades mais praticadas hoje nas academias de Montes Claros e do Brasil é o Maitai. Nós convidamos para falar um pouco sobre essa modalidade, duas praticantes, a Erlane de Paula e a Cleide Mara e também o seu professor, o Marcos Alves. Conhecesse? Não, mas o Marquinhos, todo mundo conhece. Lá da Max Paul. Vamos bater um papo para falar desse modismo que tem agora. É modismo? É qualidade de vida? Quer seguir carreira? Eles vão falar agora. Marquinhos, seja bem-vindo. Marquinhos e Erlane, sejam bem-vindos ao nosso Momento Esportivo. Obrigado, Erlane. Bom dia a todos. Marquinhos, é você. Primeiro, seja bem-vindo ao nosso programa. Meu colega há muitos anos, colega de profissão de Educação Física. Trabalhamos muito tempo na fábrica de cimento, ele conduzia a ginástica aeróbica lá, que na época era uma febre do momento, né, Marquinhos? Com certeza. Fizemos vários cursos juntos lá em Poços de Caldas, no ENAF, Psico e Desenvolvimento da Criança e vários outros. E hoje, Marquinhos tem sua academia, é professor de Educação Física também, formado. Nós temos orgulho, temos orgulho de falar, fomos colega de trabalho. Isso. Marquinhos, queria que você falasse um pouco. Maitai também. E isso, Maitai também entrou na minha vida. Por que não? Porque antes, bendito aí, Rubem, fui campeão de ginástica aeróbica, né, comecei com a ginástica aeróbica naquele período, mas depois que eu fiz o curso de Educação Física, fiz uma especialização em Maitai, e hoje estou aí desenvolvendo as minhas aulas com as minhas alunas e quanto mais crescendo, por quê? O Maitai hoje virou uma febre nas academias. Hoje as pessoas querem buscar qualidade de vida, né, melhora no pescitor de gordura. Hoje, toda academia hoje tem Maitai e a procura é grande. Principalmente as mulheres. Quero saber de uma delas, praticante, é a Erlaine de Paula, nutricionista, está fazendo especialização em nutrição do esportivo. Seja bem-vinda ao nosso Momento Esportivo. Muito obrigada. Bom dia a todos. O que que levou você a praticar como nutricionista, né? O que que levou a praticar o Maitai? Bom, primeiramente, como uma profissional que está fazendo uma pós-graduação em nutrição esportiva, a gente tem que praticar alguma atividade, né, física. E eu me identifiquei porque eu, desde criança, eu sempre gostei muito de lutas, de forma geral. Já cresci assistindo filmes, vamos dizer, de vandando e tudo. E eu acho o esporte muito completo, né, por ele ser completo, assim, tanto em questão de condicionamento, até a questão mental também. E nesse sentido ele interfere, né, porque às vezes aquilo, aquela energia que você acumula, você libera mesmo nas aulas. E é por isso, por identificação mesmo e pelos benefícios que a gente sabe que ele pode trazer para o nosso corpo, nossa mente. Nós fomos na academia que eles praticam e tinha várias mulheres que fazem, né, lógico, por isso que elas estão aqui. E nós ouvimos, algumas delas falaram por que que fazem Maitai e outros por que que não fazem, que fazem musculação. Escuta só o que elas falaram. Maitai, pelos movimentos que você tem físico, que você fica mais disposto para fazer até outras atividades. Você pega uma resistência, além que o seu corpo fica ótimo, né, perfeito, que é onde eu quero chegar. Por que esse é um esporte praticado, por maioria, por homens? Por que você resolveu fazer o Maitai? Porque o esporte é exatamente por homens, por ter uma maior resistência, mas não quer dizer que a mulher também tenha uma grande resistência. E eu, como as minhas colegas, tenho uma resistência grande. Então, por isso que escolhemos estar fazendo esse esporte. Pretende seguir carreira de lutador ou não? Não, eu faço mais por esportivo e defesa. E como eu disse, para estar chegando em um corpo bonito, que deixa um corpo perfeito, é meu ponto de vista pelo onde eu quero chegar no Maitai. Marta, a gente, você entrou no Maitai para completar aqui, mas o que você pratica aqui na academia é a musculação. O que você levou para fazer musculação? Para ter uma melhor qualidade de vida, manter o corpo, manter a forma, e você tem a musculação já há algum tempo. Mas pretende praticar o Maitai ou foi só para completar hoje? Pretendo, pretendo, hoje é praticar o Maitai. É interessante que a gente viu lá muitas mulheres fazendo musculação, outras querendo praticar o Maitai, mas parece que estava com vergonha. É preocupação do machismo que a sociedade não aceita isso ainda? Sim, é um pouquinho, só porque, Rubem, porque essa modalidade, o pessoal pensa que é uma modalidade nova. Não, não é uma modalidade nova. Ela já existe há 3 mil anos antes de Cristo. É um meio que o homem tinha de se defender contra os animais primativos da época. Aí o que acontece? E a pessoa, como virou um modismo, chegou como modismo, uma fonte de modismo. Só que hoje as pessoas estão colocando o modismo de lado e vindo mais para uma necessidade, necessidade de qualidade de vida. Então o que acontece? Tem muita gente que pensa ainda que o Maitai é desenvolvido mais para homens. Porque tem academias que desenvolvem aula mista, tanto para homem quanto para mulher. E tem academias que procuram mais trabalhar só com o público feminino, que é o meu caso. Eu trabalho mais com o público feminino. Não que eu não trabalhe com o masculino. Mas o público feminino é mais disciplinado, ele é mais objetivo. E quando elas pensam em procurar, em abaixar o percentual de gordura, melhorar a sua qualidade de vida, que principalmente abaixar o percentual de gordura. Todas elas têm essa finalidade. Para depois vir buscar, sabe, a parte técnica. Vamos pegar o condicionamento. Então muita gente tem medo. Ah não, eu vou apanhar. Eu vou, entendeu? Eu vou sair de lá roxa. Acontece em alguns casos, mas sai um pouquinho roxa ali, uma canelada, um chute, um jepe errado. Mas coisa básica que tudo se resolve lá em cima do tatame. É melhor eles falarem, né? Corretamente. É verdade, não sai roxo, não? Não, realmente. Quem tem frescura não é o esporte certo, sabe? Mas assim, dá para levar. Não é nada que afete a gente de forma grave, não. Você tem os traços orientais. é descendente de japonês? Sim, sou. Então está no sangue. Está explicado o sangue, né? Está certo. Foi orientação de alguém ou porque está no sangue mesmo que foi procurar isso? Não, está no sangue mesmo. Antes do modismo, eu já tinha o intuito de praticar algum tipo de luta. E quando, em troca, assim, com o MMA, né, da UFC, eu realmente, assim, é uma coisa que você olha e fala, nossa, eu quero fazer isso. A família exigia, cobrava vocês pelo fato de ser descendente de orientais? Não, não. Pelo contrário. Minha família, ela até não acha muito interessante, porque as pessoas têm uma visão das artes marciais que ela está muito relacionada com essa questão de violência, e não é. Pelo contrário. Vamos mudar um pouquinho agora? Futebol, troço para quem? Cruzeiro. Cruzeiro, lógico. Futebol passou o gol do Cruzeiro agora, em homenagem a vocês dois. O Cruzeiro venceu o Santos por 1 a 0, e agora precisa de um empate lá em São Paulo para passar para a final da Copa do Brasil. Confira aí. Cinco pontos de vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Tentativa do Lucas. A bola caiu na volta para o gol. Gol! Do Cruzeiro, do William. Espergantou, a bola tocou e voltou. Voltou para ele, caprichosa. Viu que o goleiro Aranha estava posicionado, mas tinha uma brecha ali. Você revê a jogada. Primeiro ele experimenta de pé direito. David Bras tira. A bola cai para a perna da canhota. Ele vê que o Aranha está no meio do caminho. Mete a perna da canhota na bola. Tira do goleiro do Santos. Coloca nas redes. Coloca na frente o Cruzeiro. Abre caminho na semifinal. Em busca da vaga final, o Cruzeiro. Está vivo, aceso o sonho. Está certo. Olha, vai dar Cruzeiro de novo. Eu acredito que dê Cruzeiro em Atlético. O goleiro Aranha passou por situações terríveis, parecidas com essa, mas agora é difícil. Nós estamos batendo papo com a Erlane de Paula e Marquinhos, professor de Educação Física e ela é praticante de Maitai. Nós vamos para o intervalo comercial no próximo bloco, tem mais papo com eles. Já, já a gente volta.